Vamo... Vamo adiantar a safe. A safe tá atrás da gente. Não, a gente tem que pegar um posicionamento melhor, né? Eu tô aqui no telhado pra ver se não tem uma sniper aqui pro rocha, mas... Já, já... Eu acho que tem um lugar bom aqui, ó. Acho que vai dar pontinho. Tá aqui de boa. Precisa... Essa é a maneira. Bora lá. Vai ficar lá no... no topo mesmo? Bora, vamo subir lá no topo da... Eita pinga! E lá se vai, hein? Lá se vai minha gasolina. É, a gasolina vai embora rapidão. Ô Luquinha, vai acontecer o que eu falei, hein? Vamo ver. Vai no vermelho ou tá aqui em cima? Aqui em cima, né? Ó, tem cara lá embaixo, tem cara lá embaixo, tem cara lá embaixo. Tem cara aqui, ó. Ó, subindo a tirolesa ali, ó. Aonde? Esse é bot, é bot, é bot, é bot. Derrubei, derrubei, derrubei. Vê se não tem sniper. É bot, é bot, é bot, é bot. Tem um lá em cima, ó. Ó, os merdalhões estão aqui, hein? Cuidado, galera. Tá, tá aí, tá em cima do morro. Tá em cima do morro, tá em cima do morro. Rocha, rocha. Recupou um pouco, Rocha. Você tá muito pra frente aí. Tá em cima do morro. Eu acho que a gente tá muito fácil aqui. Ó, tá ali, ó. Tá ali, ó. A gente é um alvo fácil aqui, vamo sair daqui. Vamo mudar, vamo mudar. A gente vai ter que ir pra lá. Ó aqui, ó. Tem mais cara aqui, ó. Caraca, eu caí. Vamo mudar, vamo mudar, vamo mudar. Rodrigo, 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 Rodrigo. O quê? Bora, bora, bora. Ih, tá acabando a gasolina. Não. Marca um lugar aí. Marca aí, marca aí, marca aí. Não tô conseguindo, não vê agora. Cara, o melhor lugar seria onde os caras já tão. Na frente. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Ó aqui, sniper aqui. Ah, não, não é. O que é que serve? Sniper aqui, ó. 3, 6, 9, 3 aqui, né? Preciso de munição, mas tá bom. Bora, 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 bora. Márcia, márcia, márcia. Continua, continua, continua. Vamos pegar tirolesa e ir lá pra cima. Não, não dá. Aqui onde a gente tá tá bom. Um pouquinho mais pra frente. Aí. Vai cair, marca um lugar aí, marca um lugar aí, sai daqui, aqui, aqui, ele tá péssimo, vai cair, sobe, continua subindo, vai morrer, tô subindo, a gente tem um high ground, a gente tem um high ground, aqui ó, conseguiu subir, eles tão aí atrás, não, eles tão aqui atrás da gente, eles tão na frente, Marca seu bote aqui, Rocha, pra ele não morrer, opa, tentaram me acertar, tentaram me acertar desse lado aqui, deixa ele mais pra trás, Rocha, arruma, arruma munição de... OU, aqui eu... Isso aí, isso daí, ei, 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 os nilo sozinha Nossa, mano... Vaza, vaza, vaza! Ai, caraca! Cai! Ah, tentei correr mano ali. Ah, e sabe o que tinha que fazer? Tinha que ter batido neles com aço, com chicote. Eu lembrei agora, mano. Tinha que ter batido com chicote que eles iam parar longe. Eles iam cair. Gente, eu vou sair aqui. Descansar. Demorou. Fala gente, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Caraca, mano. Esse cara na desvantagem agora. É. Eu matei um deles. Caramba. Vamos ver o que vai acontecer. Você tá assistindo? Eu tô. É que eu matei um deles ainda. Quero ver se eles vão conseguir ganhar ainda. Deixa eu assistir, calma. Tá bem difícil pra eles. Ele nem é louco de tentar reiniciar. Não tem nem como. Eu erro. Cancela, cancela. Uh, não consegui entrar não. Eu acho que ele vai tentar reiniciar. Nossa, ele tá muito na merda. Tomou. Já era. Acabou. Agora acabou. Acabou. Consegui atrapalhar eles ainda. Verdeu. Acabou. O que aconteceu aqui? O jogo bugou de um jeito que eu não sei explicar. Não. A gente tá 18 dias mesmo pra devolver. Vou devolver logo. Porque se não eu esqueço, acaba ficando com esse frango. O Larissa só deu risada Chega Ei, corretor O Larissa só deu risada Eu percorro a distância e começo a ver de novo A gente sempre anda de carro O Larissa só deu risada O Larissa só deu risada O Larissa só deu risada Por isso que ela só cai, a galinha não sabe voar O Larissa só deu risada Pô, dá maior medo essa risada nesse negócio. Ai, caraca. Cê viu o paraquedas indo pra cá? Nenhum. Eu vi, ó. Tem um cara vindo pra cá. Tinha visto o paraquedas. Passar aqui por trás. Caramba, mano. As minhas emotes favoritas tá uma merda pra achar. E meu ouro tá indo embora. Tá contratando esse cara toda vez. Nossa. Se eu falar pra você que... Ele não passou direto pra cima na tirolesa. Ele parou antes. Ele travou. Por causa do tamanho dele, eu acho. Quer ir pra lá? Vamos lá. Tudo bem? Vamos lá. 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 Você tá levando o que, escudão ou sanguinho? Vamos lá. 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 Eu tenho 35 O problema é chegar alguém por trás O problema é chegar Alguém por trás Ó De 5 balas já da pra Quebrar um galho Tem outro champanhe aqui ó E uma doze azul Sério? Aham Nosso carro não foi destruido né Eles não viram a gente chegar Eles não viram mano, eles tão jogando sem fone Eu acho E aí leva o champanhe ou leva 3 Ah o champanhe é melhor É pra levar Eu tô com o trem já Vou de carro Quero ver pra onde a gente pode ir aqui Eu não sei É a gente teria que vir pra floresta Quer ver o snake? Vamo lá ver o snake vai marca aí Ah não vai dar não Não Se ele tiver lá vai ser muita sorte Ou NPC Ah já entrou Aquela mina ficou triste hein mano Caraca morreu pra duas galinhas foda É É Top 10 Tem quarenta e poucos segundos pra chegar lá e tentar ver se ele tá lá Ah Tem o outro NPC que tá lá do lado Bora lá Ixi O que foi? Ah não é na ilha Eu acho que eu vou abastecer esse carro hein Vai filho Abastece Oh Caceta Peraí Peraí que tá tão perto ainda Aí 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 boa É na ilha mesmo que tão tretando Oitenta 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 Noventa Bora 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 Vai te pilotei Olha o NPC Sai daí Ó o paraquedas Eles tavam vindo pra cá Estão vindo pra cá Estão vindo pra cá Compensa aí Compensa ir pra lá não Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Mataram o NPC Que pariu Tem Ó tem 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 Um monte de cara ali ó Dois time É Mas tem um bot na esquerda também Não não compensa não Tá fechando a safe já Da esquerda aonde? Não Também não dá Não dá pra ir pra Certeza? Certeza Sobe ali ó Pode jantar Pode jantar o gás então É Também Melhor Ou pra cá ou pra cá O outro bot tá aqui dentro ó Tá aí Tá aí Tá aí Ah Super rápido Pega aí Ai cara Tô só esperando Putz Eu podia ter comprado o gancho Que pariu? Ah O outro bot tá aqui dentro ó vai 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 Nossa que bom de burro e tá do gás ainda tá volta 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 pra quê porque vai onde você ah não assim vai fechar aqui é vai fechar tá fora do gás tem está está estranho aqui em tá vem pra cá bote a gente sabe que a caçada tá naquela direção é um miausculo então ele tá camuflado aqui é quantas equipes três equipes tem alguém solo eu precisava de um sangue aí aí ó tem o merda lhe ó merda lhe ó fora do gás o sangue a sangue de vida essa menina tacabomba ela faz o que quem é que se viu o cara explodiu o posto de gasolina boa ó explodir não acertou ninguém ela dá ela dá o medalhão o medalhão tá vindo pra cá em o medalhão ó essa direção tá ela dá munição ó ali ó acabei de ver ó opa é o cara solo não quero atirar nele a o o não é sério não e só o cara duplo tá todo mundo só agora cadê você cadê você aqui febrado no caramba vem pra cá sua doida o Gaber de F já o Gaber e da da po que a meta caramba a metralhadura ó minha metralhadura ficou aquilo ela é boa não ela tá bem equipada ó o Gaber o Gaber com a casinha o que a eles vão ó ta vindo tá essa caçada opa desce desse não dá o risco não dá Não dá chance pra ele, não dá chance. Fica escondido. Não dá cara, não dá cara. Não, ele tá querendo acertar o NPC. Não dá cara. Vou jogar o NPC pra lá. Marquei a safe e bora. Vamos de carro logo, bora. Bora, 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 bora. Ele vai pegar o cartão. Come! Pega ali, pega ali, ó. Pega o gancho. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Vai dar certo, vai dar certo. Entra no carro. Perfeito, perfeito. Não precisa sair do carro. Aqui, ó. Tem uma pedra aqui, ó. Ó, tá vindo no rio. Fica aí, não dá cara não, não dá cara não. Ah, mano, toma no cu, velho. Cara viciado da porra. Desce daí, Rodrigo. Desce daí, desce daí. Não dá cara, não dá cara. Vamos deixar ele jogar na puta aí. Deixa ele meado, deixa ele meado, tá em cima. Matei ele, matei ele. Pega um redalhão, pega um redalhão. Vem aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É um bote, é um bote. É um bote. É um bote. É um bote. Vem pra cá. Era um bote. Caramba, aí a F estragou a glória, hein. Caramba, mano. É um bote que não teve chance, hein. Não teve não.